Hip hip hip, meninos e meninas, começando mais uma edição aqui do Do Sol Online nesse sabadão, começando essa programação de sábado aqui com os nossos talks, com as nossas conversas, com os nossos bate-papos fuxicos a respeito da música, que é aquele assunto que nos interessa aqui no Do Sol Online e hoje é aquele dia extenso, a programação está começando agora às três da tarde e vai até às dez, dez e meia da noite, com muitos shows, muita conversa, vai ser bem legal a gente ficar junto aqui, né? Eu já de cara queria só dar um papo, a gente ia ter uma quinta elementa, uma convidada nossa aqui, uma querida da cidade, uma das principais pessoas do jornalismo cultural da cidade, que é a Cíntia Lopes, ex-editora da Tribuna do Norte, né? Jornal, ficou quase 20 anos na edição de lá, conhece o Do Sol pelas matérias que fez da gente durante todo esse tempo e agora está no site Típico Local, ela não pôde participar, não conseguiu estar aqui com a gente, mas a gente quer deixar um grande abraço e um grande beijo para ela. O nosso time aqui está forte, olá Lúcio Ribeiro, tudo bem? Muito prazer estar aqui com essas nobres presenças e batendo papo, puxado por você, Foquinha, você é gênio. Vamos embora, Lúcio Ribeiro de São Paulo, nasci de São Paulo, paulistano? Sim, daqui. Nasci de São Paulo, tem a Popload, escreveu na Folha de São Paulo, a ficha do homem é muito longa, que a gente vai puxar ela aqui hoje no assunto. Aqui na parte de baixo, de vermelho, hum, ele, Luciano Matos, da Bahia. E aí, Luciano, tudo bem? E aí, tudo certo? Obrigado pelo convite, prazer imenso estar por aqui, junto também de gente tão nobre, né? Pra você ver, né? O Fabrício nobre nem está aqui, mas já está causando, né? Ô, gordinho pra perturbar. Ó, esse fundo do Luciano Matos aí, não é o fundo do Carluxo, ok? Luciano Matos, puxa um CD pra gente aí, pra provar que é verdade. Eu sempre pergunto pras pessoas que dá pra me achar. Escolha um disco aí que eu acho aqui rapidinho. Eu quero ouvir o Mundo Livre, que vem tanto a oi, acha aí. Enquanto você procura, eu vou apresentar Hugo Moraes. E aí, Hugo, tudo bem? Tudo bem, estou saindo aqui abraçado por meia-noite. Que não deixe em paz aqui. Tudo bem, né? Na medida do possível. Já apareceu ali, ó. Promessa é dívida, hein, amigo? Era esse? Era esse aí. E eu falei aleatoriamente, viu? Eu juro. Não combinamos. Amigos, hoje o bate-papo é sobre jornalismo cultural, que é um assunto que a gente vem permeando totalmente juntos. A cena da música, assim como os músicos, assim como os produtores culturais. E é incrível ver como o feat acontece, né? Eu mesmo sou músico, virei produtor cultural. Em alguns momentos, e agora mesmo, tenho praticado o jornalismo cultural, apesar de só ter dois míseros semestres na faculdade de jornalismo, mas que permeiam-se juntos, assim. Eu quero começar muito do começo. O Lúcio disse que a gente não ia ter assunto para uma hora. Mas eu vou puxar cada fio que aparecia aqui, viu, Lúcio? Para a gente poder ter um papo que eu presto. Eu disse que eu não tenho assunto. Vocês têm demais. Boa demais. Eu quero... O Hugo, eu sei que não estava. Mas vocês dois, Luciano e Lúcio, eram da pop list, daquela tradicional lista de e-mail, que permeou ali nos anos 90, final dos anos 90, né, Lúcio? Sim. Eu era um... Eu tinha uma presença fantasma lá. Eu não atuava, porque eu era da Folha na época, e eu achava meio injusto eu estar ali meio na bagunça, entendeu? Mas ela permeou tudo que eu meio... Na época ali, eu era super interessadíssimo, porque eu ia tirar pauta dali, eu ia estar sacando o que estava acontecendo. Mas eu achava que era demais eu ser da grande imprensa e estar num veículo tão indie. Embora, eu defendia a bandeira do indie lá na grande imprensa, mas eu não queria misturar os bagulhos, entendeu? O Luciano estava lá? Estava lá. Eu sou, na verdade, da origem... Acho que da primeira lista de discussão que rolou, que é a Indie Brasil, né? Que é a origem de tudo, né? Antes da Indie da Poplist. Estou desde os tempos da Indie Brasil. Hugo, pegou as discussões por e-mail que a gente tinha aqui. Tinha alguns grupos que a gente tinha aqui locais. Meio na mesma vibe, né? Mas você está ligado nessa lista, Hugo? Na Poplist, Indie Brasil? Está ligado nesse floor? Não, eu fiz parte da Nordeste Independente, né? Que um dia desse, começaram a voltar alguns e-mails. Maravilhoso. Porque isso é quase o começo, assim, né? Acho que talvez não a primeira geração do jornalismo cultural mais voltado a ser independente como a gente conhece, né, Lúcio? Mas talvez ali tenha formado um monte de gente que está aí até hoje. Super, e bandas e todo mundo. Ali formou, tinha uma movimentação de informações ali que não só pautava a cena daqui, como fazia toda a conexão com a cena de fora. Enfim, era um pilar importantíssimo no começo. Eu vou começar fazendo uma pergunta para os três, que eu acho que talvez seja a ponta de lança da gente entender o que seja o jornalismo cultural, né? Apesar de que o próprio nome é auto-explicativo, mas existem nuances, né? Existem coisas diferentes, interesses diferentes, né? Eu queria saber como foi, Hugo, que você começou a se interessar pelo jornalismo cultural em si. Como foi que você... Qual foi a pilha que lhe deu para você fazer o que você está fazendo aí já há tanto tempo? É, foi comprando as revistas, né? Showbiz, Biz, né? Todas elas no começo, né? Quando existiam ainda. E lendo os colunos de música em revistas tradicionais como a Veja. E daí fiz o curso de jornalismo, tinha um blog aqui em Natal. Alexis também, que faz parte do Inimigo, também tinha um blog. Escrevia muito também sobre cinema, sobre padrinhos. Tinha Tiago Lopes também. E nós três fizemos jornalismo aqui na UFRN. E cada um escrevia num blog. E a gente decidiu se unir para começar a escrever, né? E a gente frequentava, inclusive, desde o começo do sol, a gente frequentava, né? Os sábados da tarde ali, quando tinha as bandas novas. Então, assim, foi uma coisa que foi puxando a outra, né? E depois que... Na internet mesmo, a lista de discussão Nordeste Independente, os blogs e tudo isso. Uma coisa foi puxando a outra. O começo foi esse aí. Foi consumindo as revistas, jornais também. Foi de São Paulo. Tudo que chegava de cultura, a gente consumia, né? E depois foi para a internet. Luciano, você é jornalista formado, né? E, assim, o interesse pelo jornalismo cultural foi já para entrar na faculdade? Como foi esse primeiro disparo para você? Rapaz, eu sempre gostei muito de música, né? Desde muito novo, eu gostava muito de música. E acho que... Eu me interessava mais para tentar informar. Eu tinha um incômodo, assim. Eu achava que as pessoas podiam se informar mais sobre coisas que não estavam na mídia. É isso que foi minha estiga, assim. E aí foi juntando essa coisa de gostar de música. Eu ajudei a produzir uma banda de meu irmão aqui. Eu ia para show, fazia uns festivais. Da Indie Brasil, surgiu a Ezinha, né? Uma lista de discussão de gente que fazia fãzinha, começando a fazer fãzinha online, fazia fãzinha em papel, na verdade, ainda na época, no final dos anos 90. E eu já estava na faculdade. Mas sempre a vontade foi de fazer com que as coisas chegassem para as pessoas. E aí, com a ansiedadezinha, rolou essa vontade de fazer o próprio fãzinho, né? Tinha gente do Brasil inteiro ali que fazia um fãzinho, né? Tinha gente do Rio, São Paulo, muita gente. E eu não fazia ainda, eu gostava, na verdade. Lia muito, como o Hugo falou, ele era muito biz, gostava de ler sobre música. E a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi um fãzinho, né? Dessa coisa da lista, a galera estimulou a fazer um daí, fazer as coisas da Bahia e tal. Aí eu fiz um fãzinho em papel. Saiu uma edição só em papel. É o Kabong ainda, né? É o 38, se não me engano. E aí depois eu comecei, eu já mexi em HTML, né? Naquele começo de internet ali, ainda bem rudimentar. E foi bom porque eu comecei a aprender a mexer em programação de HTML, metendo as caras para fazer o site da banda do meu irmão. E depois fiz o site da Elkabong e aí foi, né? Fiz o site, depois surgiu aquele blogger, né? Blogspot e tal. Aí eu mudei, era mais fácil e tal. E segui. E ao mesmo tempo eu fazia a faculdade de jornalismo, né? Mas... Foi tudo muito junto, assim. Eu, novo, assim, eu não tinha... Eu não pensava... Eu nunca pensei muito... Nunca planejei muito o futuro, assim. Ah, vou ser isso e tal. Aí foi demandando essa vontade de divulgar mesmo, que eu acabei entrando na faculdade. Eu fiz publicidade antes. Mas no meio da faculdade de publicidade, eu já estava querendo fazer jornalismo desde o começo, mas eu não passei de primeira. Acabei depois fazendo vestibular, passei. Fiz as duas faculdades e segui junto nessa ideia de jornalismo, fazendo fanzine. Apesar de que, na época, o jornalista daqui é a Gameno Brito. Eu lembro que ele foi lá na faculdade e eu perguntei, ah, você acha que o fanzinho pode ser o primeiro passo para escrever sobre música? Ele falou que não. De jeito nenhum. Lembro que ele falou isso e que era um grande equívoco, que saiu muito de jornalista e dos fanzines. Muita gente saiu do fanzine. A Gameno que cunhou a expressão axé music, né? Reza a lenda, né? É, pejorativamente. Ele criou... Na verdade, se chamavam de axé, ele juntou com music, meio que para dizer que era uma música... Cafona. É, uma música cafona, brega. Aí ele botou o inglês meio que para reforçar isso. Acabou que virou o contrário, né? Virou uma marca de uma música pop que podia ser internacional também, né? Acabou que deu errado. Mas foi o gerativo. Acabou que deu errado. Lúcio Ribeiro. Diferente dos caras que estão aqui no Nordeste brasileiro, sem estar perto de um centro, até de um lugar apropriado ali, num jornal grande, numa revista que tem quase todos sediados no Sudeste brasileiro, no Rio, São Paulo. Você começou também numa mídia totalmente independente ou já começou conseguindo, né? Sei lá, estagiar ou alguma coisa desse tipo em revistas e jornais. Como foi o seu começo no jornalismo cultural? Eu dei uma série de sortes, assim. Não foi nada programado e eu costumo dizer que eu, em algum momento, eu estava no lugar certo, na hora certa. Porque, na verdade, assim, quando eu optei por jornalismo, era a minha terceira faculdade. Eu tinha prestado educação física, eu tinha prestado física, 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 de NASA, né? De fórmulas. Física quântica. É isso. Eu fui meio que parando no meio do caminho. Aí eu cheguei ao jornalismo. E quando eu cheguei ao jornalismo, eu sempre gostei de música, mas também eu sempre gostava de futebol. Sempre gostei muito de futebol, tanto quanto eu gosto de música, esportes em geral, mas futebol como uma coisa, assim, de obsessão. Mas eu gostava muito de história, muito de política internacional. Então, assim, quando eu optei pelo jornalismo, onde eu entrasse, eu ia ficar feliz, sabe? Então, estava tudo certo. Eu nunca imaginei que eu podia dar essa sorte, até porque, embora aqui, né, aquele eixo, tem uns lugares para trabalhar, mas era muito difícil você entrar logo e cair numa ilustrada, na música, assim. O que aconteceu foi que, na faculdade, os meus colegas de faculdade me consideravam o cara da música, o cara da camiseta de banda, o cara que ficou ouvindo Walkman e Discman e não participava dos papos e não sei o quê. Isso ficou na cabeça de alguns caras e esses caras que cresceram no jornalismo e na hora que precisassem de alguém de música falaram assim, vamos, e aquele cara onde estava? O que foi o que aconteceu? Eu trombei com um desses na Folha, eu trabalhava no Notícias Populares e esse meu amigo, que hoje é o diretor da Folha, diretor de redação, o Sérgio Dávila, ele era meu amigo da PUC, de jornalismo, e aí ele me encontrou um dia porque o Notícias Populares era do grupo Folha, era no quinto andar, a Folha era no quarto, ele trabalhava no décimo na revista da Folha, que era uma revista grande de domingo, que tinha, muito grande, com uma redação própria, e ele foi chamado para ir para a Ilustrada e trombou comigo no elevador e falou, onde você está? Falei, estou em Notícias Populares, o que você está fazendo? Ah, eu edito um, tem uma editoria ali que eu cuido, vamos conversar direito? E quando eu cheguei na Ilustrada, ele falou assim, você vai cuidar de música, e o cuidar de música era cuidar da galera que escrevia tal. Como tinha sido uma grande reformulação lá, uma grande, tiveram muitas mudanças, tanto que nessa mudança ele foi para lá e o cara falou, forma o seu time, forma a galera, sua editoria, com quem, ele lembrou de mim como o cara da música da faculdade. E falou assim, vai lá e cuida da música, você já está daqui no grupo e tal. Aí eu fui cuidando e era assim, era de giron para baixo, Eva Jury, os caras ali, mas ainda já numa época de transição. E sempre sobrava aquela coisinha assim, uma bandinha aqui, deixa eu fazer esse disco, aí eu mesmo fazia. E foi assim, eu nunca passei por fanzine, eu nunca passei, eu nunca tinha escrito na BIS, para falar que eu tinha escrito em uma mídia quase independente, eu escrevia de cinema para sete, porque eu amava cinema. É porque o Roberto Sadovski não? Não, antes. Antes? Eu nem lembro quem era. Talvez o Cadão Volpato, que também era de música, ele passou pela sete também, pode ter sido ele. Qual era a banda do Cadão, meu Deus? Esqueci agora. O Fellini? O Fellini, claro. O Fellini. O Fellini, maravilhoso. Maravilhoso. Era uma banda que caberia hoje muito bem, né? Sim. Enfim, eu nunca fui e por essas coincidências, por um papo de corredor na porta de um elevador, trombando com um fulano, que eu entrei. Não foi por fanzine, assim, não foi por... E ali eu acabei meu espacinho, meu espacinho, fui crescendo, 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 a reformulação comendo e eu ali quietinho e botando meus textos. Foi ali que nasceu tudo. A coluna Popload, que hoje existe como um site, foi criada nesse período, né? Ela foi no impresso, né? Em algum momento, né? Foi super no impresso. Foi anos depois, né? Foi até quando veio a internet e aí eu tinha a coluna Pensata. Você lembra disso ou não? Lembro. Era da Folha de São Paulo. A Pensata não era minha, né? Era várias pessoas que escreviam na Pensata e eu escrevia sobre música. Com aquela ideia, assim, vai lá e... As coisas que você não botar no jornal, bota lá. Tipo assim, é um restolho. Vai na internet e bota o restolho. Só que o restolho virou o principal, né? E aí, assim, mas nasceu dali. Aí, quando eu... Numa das coisas das minhas atribuições na Ilustrada, eu cuidava da página de discos, que era de sexta-feira, discos lançamentos. E aí, com a internet nos anos 2000 ali bombando, no comecinho da internet, eu criei uma coluna chamada Download com a galera de lá da Ilustrada, que era exatamente para botar as coisinhas que meio... Já estava peer-to-peer, um negócio que escapava, um oasisinho, alguma coisa, Strokes, alguma coisa que já ia para a internet e virava uma notícia. Aí, logo, essa download ficou obsoleta e aí eu criei a Popload a partir do nome Download. Legal demais. Hugo, e para todos também, uma outra rodada sobre esse complemento. O terreno é muito pantanoso quando você vai falar de jornalismo cultural porque a gente está lidando com artistas, para falar sobre os artistas. É para isso que existe o jornalismo cultural e é para isso que ele vive até hoje. para você ser uma espécie de filtro onde, teoricamente, você é o cara ali que está preparado para ouvir ou para ver ou para sentir alguma expressão cultural e ir lá e dar o seu... a sua... a sua nota, digamos assim. E eu queria falar... queria perguntar para vocês sobre isso, sobre dar opinião sobre os artistas, né? causos, coisas, trabalheira que deu, né? O Hugo, eu não vou nem falar porque o Hugo virou uma lenda na cidade aqui por causa do... por causa do... do... do banda a banda que ele fazia em todas as edições do Festival do Sol, que era absolutamente genial. A gente aqui dentro do Sol, os insiders, a gente amava, assim, era muito divertido. tirava onda com praticamente todos os artistas, alguns falando a verdade, no outro se ironizando, no outro se elogiando, no outro se pontuando as bandas que eles gostam mais, que inclusive o Hugo até fala festival não vai dar ninguém, né? Porque se fosse ele escalando, o festival daria 12 pessoas, segundo ele. Então, eu queria que vocês, começando com o Hugo, eu queria que vocês falassem sobre a crítica, né? sobre esse estado, né? De fazer a crítica e segurar o bedel, porque, né? As pessoas reclamam, gongam, sei lá. Tem todo tipo de... Tem todos os tipos de sentimentos que são aflorados nessa hora, né? E em tamanhos completamente distintos. Eu acho que para uma banda da cidade ser resenhada pelo inimigo e for mal, reverbera muito, assim, né? Para uma banda sei lá, que pretende, se fosse há um tempo atrás, vender 100 mil discos e fosse mal resenhada na ilustrada, isso já pesaria. E por aí vai, né? Eu queria começar com o Hugo sobre esses causos e como é essa sensação de resenhar a arte para todo mundo ver, né? Sem no mercy, sem pena. A gente começou esse o quem é quem, na verdade, não fomos nós começando, né? Foi Alexandre Honório, Alexis, Tiago, na Resruptores, né? Que era um site bloquinho aqui na tal também que falava sobre cultura em geral. Quadrinho, cinema, música, várias coisas. E eles iam cobrir o Mada, o Festival do Sol e faziam esse quem é quem. E o site acabou e a gente continuou fazendo isso, né? Só que o do Sol dava muito trabalho porque 70 bandas para você fazer uma porra dessa era um trabalho do cacete, né? Aí no começo era eu e o Alexis, né? E depois, aí com outros colaboradores, os outros meninos, a gente dividia, não dividia, cada um escolhia, a gente sorteava as bandas para não ter problema de cada um pegar uma show favorita e dando assim e também a gente não conseguia fazer piada com todo mundo, né? Aí quem tinha se sacaneado ficava reclamando que a gente tinha privilegiado o babado levantado a bola e outra banda. Na verdade, nunca foi proposital, mas porque a gente não conseguia fazer piada. Em alguns momentos a gente ficava, porra, e agora? Vou escrever o quê que passa a cacanear? Eu não conseguia. Desculpe. Teve situação interessante que não foi no Quem é Quem. E rolou também estresse da galera comentando às vezes no Facebook ou então em publicação do Sol mesmo, no site e tal. E não dá gente quando a gente tinha que... Antigamente a galera comentava nas publicações. Hoje em dia não comentam mais, né? Compartilhar e curtir. Mas teve uma banda que tocou no Marda chamada De Volta. O nome já é uma piada, né? E os caras... meio que ameaçaram a gente. E a Alexis, na verdade, né? E comigo foi vamos tomar um café pra eu explicar a proposta da banda porque a gente tinha dado uma detonada. Pelo amor de Deus, era só uma palhaçada. Mas aí é... É da vida mesmo, né? Fazer o quê? E a verdade é que a gente evita, né? Falar principalmente sobre bandas iniciantes. Falar mal porque pode gerar alguma coisa... Acabar a banda, sei lá, ou gerar alguma discussão interna, uma briga. E é bom sempre esperar um pouquinho mais a banda, deixar de ser verde, como se fala, ter mais experiência, ver alguns shows pra ver se vai ganhar alguma coisa, né? A gente recebe bastante material e até porque a gente não trabalha diretamente com o jornalismo, apesar de sermos jornalistas. A gente não trabalha, não ganha dinheiro com isso, não é nossa profissão mesmo. A gente não tem tempo pra dar vazão a tudo que a gente recebe, escutar tudo que a gente recebe. E muita gente reclama também disso, né? Um dia desse uma assessora me adicionou no Facebook pra reclamar porque tinha mandado umas pautas e não tinha saído nada. Aí quase que eu dizia, não é obrigado sair nada, a gente sai o que a gente quiser, né? Mas é por aí, são essas coisas que acontecem. Mas o melhor foram essas duas ameaças, né? De se eu lhe ver... A com a Alexis foi se eu lhe ver na rua, ele pega. E comigo foi. Como diria meu irmão Paulo Andredo abriu pro rock. Crises de sinceridade, né, amigo? É tipo isso, né? Com a Alexis foi se eu lhe ver na rua e pega. E comigo fez, vamos tomar um café? Aí eu disse, não, obrigado, não tô afinal. Luciano Matos, e a crítica, meu amigo, quando vai pro Alcabong, o que acontece que a gente não sabe? Rapaz, tem uma coisa que eu acho importante falar, que eu acho que tem uma... eu acho que a gente nesse... Essa geração tem uma diferença, assim, porque a produção aumentou muito e a gente que é mais ligado ainda a uma produção mais independente, a gente recebe... Porque eu fico pensando assim, o cara que escrevia há 30 anos atrás, ele tinha mais tempo, ele recebia menos material e ele era mais um filtro, assim, ele vai meio que determinar o que é bom ou ruim. E hoje eu acho que a gente tem... Hoje não, né? Nossa geração, né? Que é mais fruto de internet. É tanta coisa que a gente eu acho que meio que... A seleção é assim, eu tenho coisas que eu nem vou perder meu tempo pra falar. Tem tanta coisa legal pra ser falada que... E eu conheço muita gente que é assim em jornalismo que tem um lado bom, mas tem um lado ruim disso, que acaba só falando do que acha mais positivo, né? Ah, vou dar um espaço pras coisas interessantes que estão acontecendo. Isso tem, lógico, que é um lado ruim porque a crítica não é só falar bem, né? Não digo nem só falar bem, né? Mas tem coisas que é importante serem metralhadas, digamos assim, né? Eu acho que às vezes falta um pouco isso. E eu assumo isso que às vezes falta. Eu... E você falou de Paulo André, da Brupro Rock, e quando eu cubro o festival, eu me sinto mais à vontade do que quando eu recebo vários discos. Justamente por isso. Eu recebo dez discos, tem dois que eu acho muito ruins e, pô, vou falar do que eu gosto, né? Do que eu acho mais interessante, que a gente vai divulgar. Mas quando eu vou cobrir o festival, por exemplo, que aí não tem isso. Eu vou falar de tudo que eu tô vendo. Teve um Abripro Rock, eu não vou lembrar o nome da banda, mas era uma banda de rock pesado, não lembro exatamente, que os caras me ameaçaram. E foi engraçado porque os caras falaram assim, mais ou menos assim, ah, esse cara tá defendendo as bandas dos amigos dele de Recife. Ele só defende as bandas dos amigos dele de Recife, como se eu fosse pernambucano, sabe? Como se eu morasse em Recife? E eu dava risada, eu falei, velho, os caras tão me detonando, nem sabem que eu nem de lá sou, né? Tô falando que eu, minha opinião mesmo, que eu achei, né? Que eu achava, não lembro o que eu falei da banda, mas eu achei muito ruim uma banda. E comentei rapidamente isso e os caras ficaram indignados, dizendo, porque sempre a desculpa é, ah, é panelinha, esse cara faz parte de um grupinho, né? Sempre tem esse, as pessoas não gostam de ouvir críticas, a gente também, às vezes, não gosta. É natural. A gente deveria aprender a ouvir mais. E é isso aí, quando você fala, mesmo que não seja nem tão radicalmente contra, mas quando você levanta uma crítica negativa, às vezes as pessoas querem acusar você de ter feito a crítica de outra coisa. Ah, porque é da panelinha, ah, porque é isso, porque é aquilo, e não entende que, assim, eu posso ter gostado só. E foi isso. Esses caras me ameaçaram depois, assim, por mensagem. Eu acho que foi nos comentários lá do blog, na época, né? Foi engraçado. Mas tem uma história que eu acho bem legal, porque eu trabalhei na tarde, né? Eu tinha uma coluna na tarde sobre música e também escrevi no Jornal da Quina, Jornal da Tarde. E cobria, eu nunca quis ser contratado, sempre evitei. Então eu cobria a férias, ficava três meses lá, tal, escrevia sobre música. Aí eu lembro que chegou uma assessora, mandou o disco de Felipe Dilon pra lá. e aí a editora, que não sabia nada de música, falou, pô, Luciano, você escreve? Eu falei, pô, é sério, precisa. Ela falou, é bom, eu posso falar o que eu quiser, né? Ela pode e tal. Aí eu liguei pra Felipe Dilon, E foi massa, assim, um cara super gente boa, né? Aí minha matéria foi muito falando, assim, como é um cara gente boa, um cara boa pinta, tudo positivo, assim, e que tudo isso contribuía pra ele estar gravando o disco numa gravadora, mas era uma bosta o disco. Ele super gente boa, assim, aquele sotaque surfista carioca, super gente boa. E eu falava... Você não falou isso pro amigo, né? Morro deu e assoprou. Não, eu falei isso, porque ele era um cara gente boa, que parecia ser um cara gente boa, um cara boa pinta, mas aquilo ajudava, eu falava justamente, descrevia como essas características dele, ajudava ele estar numa gravadora e lançar um disco, mas era uma borcaria. e aí a assinatura de como a indústria é ridícula às vezes é que eles mandaram um cartão postal do disco, né? Assinado por ele, assim, autografado. Obrigado, Luciano, pela matéria, Felipe de Lua. Eu tenho guardado até hoje. Eu falei, não, eu vou guardar isso, porque é assinatura de pouco importasse o que eu falava. Eu falei dele, velho. Eles nem leram, ele pelo menos nem leu. Eu detumei o disco, né? Detumei mesmo, porque é horrível, claro. Mas eu recebi lá o agradecimento e tal, coroando como funciona a indústria, né? Faz parte esse agradecimento no cartão postal, todo bonitão lá, mesmo eu tendo falado mal. E é isso, a gente convive com... Eu tenho algumas experiências ruins de, às vezes, a gente, em alguns momentos, a gente também não está bem e, às vezes, na internet, a gente só, ah, esse artista é algo assim. Às vezes, num momento equivocado, talvez a gente não fale da melhor forma, porque uma coisa é você parar para escrever um texto, outra coisa é você, às vezes, pontuar alguma coisa rapidamente na internet e, às vezes, você coloca uma opinião e, às vezes, até a pessoa não recebe bem, às vezes, também você não fez da melhor forma e acontece. Eu acho que faz parte e a gente não vai acertar sempre também. Às vezes, a gente aposta de forma, ah, isso aqui não vai dar em nada e quebra a cara e, às vezes, ao contrário também. E faz parte, eu acho que faz parte do jogo, de estar se expondo escrevendo, não é isso mesmo. Tá aí, então vai para o jogo. Tenho dois comentários a fazer. O primeiro é que o Luciano adora trolar o Saulo. Eu até gosto do Saulo. Eu acho o Saulo massa. O Luciano adora trolar o Saulo. o Saulo é a geni do Luciano. Não, nem é, velho. Se você ver meus amigos aqui de Salvador, a geni que eles geriam que é a geni é a Inves de Sangalo. Saulo, eu nem falo tão mal, porque eu acho, eu acho o Saulo, Saulo é o Felipe de Londres, acha a música. Sacanagem. Não, ele não é não. Ele canta bem. Faz bons vídeos. É, pô, beleza. Canta bem. Mas ele é cara, gente boa, todo mundo gosta dele, bonitinho e tal, mas só isso. Tá bom. Eu tenho outro comentário a fazer, que é do Pedro. O Pedro é uma dessas figuras errantes de Mossoró. Já teve várias bandas incríveis, Catarro. Nossa, me salva, Hugo. Me salva. O Renegues é uma fonte, não, eu ia falar o Renegues e o Daniela lá. É. O Mahatma Gang. O Mahatma Gang. Mahatma Gang, entre outras. E o Pedro, uma vez, me dando uma entrevista num doc que eu fiz sobre o rock de Mossoró, falou assim, Foca, sério, se eu tivesse que me incomodar com crítica, eu teria parado no primeiro mês. Pra quem não sabe, o Catarro é uma banda de power violence, que é um tipo de música muito extremo, muito porrada, muito grind. Você não entende porra nenhuma. É confuso, mas ao mesmo tempo tem muita energia. E o Pedro, talvez tenha sido um dos principais croners de bandas power violence no Brasil. E ele me disse isso, né? Você vê que, assim, a crítica, ela pode, ao mesmo tempo que ela pode dar um norte, às vezes, ela também não anda nem pra frente nem pra trás, assim. Pouco importa, na verdade. eu fui muito criticado durante minha carreira com música, né? Porque eu tive algumas bandas duvidosas, normal, quem começa tem sempre muita duvidosa, mas ao mesmo tempo eu fui tentando melhorar, e eu melhorei na frente de todo mundo, né? Porque eu tenho uma banda desde 97, nós estamos em 2020, então, naturalmente, eu já fui afagado e já fui criticado em vários momentos da vida, né? Lúcio Ribeiro, você deve ter umas 480 mil histórias sobre isso, amigo. Conte umas três. Cara, aí é que tá, Foca. Eu sempre consegui passar, assim, desde o começo, desde o começo eu acho muito complicado criticar, muito complicado. Porque é isso, um pouco o que o Luciano falou, às vezes você não tá num dia bom, você não entendeu, você tem uma pressa que não te faz você absorver o que tá sendo passado, porque é uma arte de qualquer forma. Ruim, boa, só a letra é boa, só a música é boa, tem várias maneiras de você entrar numa obra de arte e, às vezes, você não tá preparado, você não é, e não é porque você é da Folha ou você tá escrevendo num fanzine que você pode estar entendendo, pode estar sendo justo, pode, enfim, aí é que eu começo a dar sorte, que lembra da minha sorte que eu falei lá atrás, que eu fazia música internacional. Então, assim, eu podia criticar o que for, se eu falasse mal do Radiohead, os caras não iam aparecer aqui pra me pegar, se os caras, e aí tinha o cara da Folha de São Paulo, que é o Pedro Alexandre Sanches, você lembra dele ou não? Grande Pedro. O cara, esse sofreu, assim, o cara podia falar, e ele era bom, né, ele era estudioso, claro, com as idiosincrasias dele, com o achismo dele, enfim, com a distância dele, mas alguém tem que fazer esse trabalho, pra Folha, você tem que criticar pro bem e pro mal, porque a Folha é plural, é pra muita gente. E eu, nessa época, eu fazia música internacional, e já numa maneira, assim, se eu me interessar, como eu sempre gostei de história, tal, eu acho que era muito mais pela história e representatividade do disco, do que falar se a faixa 1 é boa, a faixa 2 é média, a balada é boa, o rock é bem, bem tocado, enfim, eu sempre consegui contornar críticas e problemas que uma crítica podia fazer, tanto, mas eu, assim, eu sempre equalizei a história e a representatividade da banda, da música, pro momento, com se era boa ou se não, no âmbito internacional, então, eu nunca tive problemas. Quando eu passei a falar da cena brasileira, por exemplo, já era num ambiente que era meu, não era Folha de São Paulo, então, eu podia, primeiro que ali, nos anos 2000, final dos 90, 2000, eu me julgava de um tamanho que eu não podia ficar falando mal de bandas novas, como é que eu vou detonar ou falar de uma banda que está começando, né, tipo, era contraproducente para a cena que estava nascendo, então, eu falava assim, eu não vou falar, quando eu for falar, eu vou falar de uma banda que eu gostei, até porque era meu blog, meu site, não precisava, eu não tinha prestação de contas, digamos, para falar para geral, então, assim, foi nisso, eu sempre fiz a minha, a minha tática sempre foi assim, por exemplo, vamos supor que eu odiasse o Camarones e você vinha com o disquinho lá, ô, escuta isso aqui, lê meu e-mail, ouve esse link, blá, 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 se eu não te respondo, ou se eu respondo, ah, vou ver ali, já, já, já eu falo, é porque eu não gostei, e é porque eu não gostei e eu não vou dar, então, assim, na segunda vez, terceira vez que você está perguntando e eu ainda não dei, é porque eu não gostei e eu não quero falar, eu não quero, ou eu posso até tentar achar um lado que eu possa gostar, mas não vai ser o caso, porque, como o Luciano falou também, hoje em dia é um volume tão grande que você fala, deixa eu pegar o que realmente interessa contar essa história do que ficar criticando enfim, até porque eu nunca me senti seguro de pegar uma obra e falar assim, puta, o cara se equivocou aqui, essa letra, não sei o que, essa música, não sei o que, eu nunca, nunca, nunca me senti à vontade e eu mexeria injusto com isso, eu posso falar boca pequena, por questão de gosto, eu não gostei, eu não gostei, não é o som que eu curto, mas, também, sempre tem aquela coisa assim, às vezes você não entende de momento e pode falar mal e daqui a um, dois meses você começa a dar o clique, pô, isso aqui é bom, ou você vê ao vivo, por exemplo, você ouve só na frieza do disco, aí você vai ver ao vivo e você fala, nossa, isso é legal, hein? Aí, quando você volta no disco, você muda de opinião, isso não é bom, né? Então, nunca foi bom. Então, eu sempre tive essa formulinha de escape, e não é nem uma covardia, assim, mas eu não me dava o trabalho de me comparar com uma obra para fazer opiniões definitivas dela, assim, nunca, nunca me sentia à vontade e eu sempre, de um jeito ou de outro, eu me conto, por exemplo, eu tinha um negócio que eu meio que, o Pedro, chegava o disco novo do Milton Nascimento para ele, ou do Júpiter Maçã, sei lá, ele pegava e já botava no ouvido e já começava a escrever. Eu achava, eu falei, mas Pedro, pega o disco, põe no carro, vai pegar uma estrada e ouvir o disco, vai para a praia e ouvir o disco, dorme ouvindo o disco, faz alguma coisa, não, não, preciso escrever para amanhã porque o Milton Nascimento, a folha tem que dar amanhã. Eu falei, mas você pode estar cometendo umas coisas assim, né? Tipo, então, assim, mas ele era super seguro a fazer isso. eu nunca conseguiria ouvir uma, duas músicas e escrever sobre elas de cara, assim. Então, eu sempre fui na tangente da crítica, muito por conta de uma postura pessoal que eu tenho contra críticas, porque é muito difícil, por exemplo, você ver ou fazer uma resenha na Popload se eu não tiver muita vontade de contar aquela história, não só porque a faixa 1 é boa, a faixa 2 é mais ou menos, a faixa 3 é o hit, a faixa 4, nunca vou fazer isso. Eu sempre tenho que ter um molho a mais do que eu gostei ou não gostei. Até porque, assim, eu nunca me achei dono de nenhuma verdade, enfim. Talvez a briga mais clássica que a gente tem no jornalismo cultural brasileiro tenha sido a dos Titãs com a Bis, né? Não sei se ouviu maior que essa, assim, pública, né? Que era os Titãs contra toda a redação da Bis, né? E que o nosso saudoso Carlos Eduardo Miranda tratou de levar a cura pra essa briga, e aí, depois da cura, veio a banguela, veio um monte de coisa, quer dizer, até essa briga crítica, né? que foi gerada na Bis com os Titãs, gerou uma coisa super boa, que foi a banguela e o Miranda se aproximar dos Titãs como ele se aproximou. Amigos, uma pergunta que, uma pergunta não, uma trilha, um trilho que a gente anda e que tem encontrado, que nós todos estamos se encontrando agora, e quando eu falo agora, é assim, nos últimos seis, sete anos, né? quando parece que tudo que acontece na música foi botado dentro de uma panela de pipoca e foi papocando milho pra todo lado com a 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 panela sem tampa. Então virou uma grande bagunça que ninguém sabe mais quem é o que, né? Assim, eu mesmo não me reconheço mais, eu não sei quem eu sou. Eu sou o que? Um comunicador que tá no YouTube do do sol? Eu sou um músico que toca em três, quatro bandas? Eu sou um produtor cultural relevante? Ou eu sou só um falastrão que acha que conhece música e tá nela muito tempo? A gente tem lidado com esse tipo de com esse tipo de fit pra falar uma palavra uma palavra moderna, né? Que nem é mais tão moderna assim, mas, né? Tá na boca da gurizada. Nós estamos nesse fit, né? Que é o que virou todas as funções da música, né? Isso dá uma puta de uma polêmica porque ainda existem pessoas que defendem que o músico só pode compor e tocar e cantar e se apresentar, que o produtor é que tem que tomar conta dessa parte até o músico chegar no palco, que o jornalista cultural tem a única e exclusiva função de narrar a época em que ele tá da cultura e que o produtor cultural é o cara que vai ganhar digital da Petrobras. Estou falando uma coisa antiga já, mas é bem possível que nos últimos sete anos a gente tenha simplesmente estourado essa pipoca e cada um caiu em todos os lugares, né? E eu queria inverter a ordem, começar pelo Lúcio, porque o Lúcio é um exemplo de um cara que rumou do jornalismo cultural diretamente pra produção cultural, também rumou pro entretenimento, ajudando empresas grandes. Não sei se você foi contratado da Time for Fun, não sei qual tipo de relação, você pode até explicar pra gente, mas que foi fazer um festival noites que virou um DJ respeitado no Brasil, virou um artista, né? Virou um artista. Então, assim, a pipoca estourou pra todo lado, Lúcio. Como foi pra você essa transição? Onde você pensou, caramba, eu posso também fazer isso, né? E o jornalismo cultural pode contribuir nessa hora. Eu vim da música, eu toco em banda. Se me dissessem, o que é que você faz? Eu canto em banda. Eu toco e canto em banda. Você começou no jornalismo cultural e a pipoca se espalhou. Eu queria que você falasse como foi esse processo pra você. Ele foi, pra falar outra palavra moderna, orgânico e seguiu um fluxo do tempo que foi a revolução da internet que causou. a internet abriu um campo pra você fazer absolutamente tudo. O que que era a música antigamente? Você tinha uma bandinha, tentava fazer alguma, arranhar algum sucesso. Se você não tinha um apatriamento ou realmente uma música que desse muito certo ou tocasse em rádio, você nunca chegaria em nenhum lugar. porque não existia gravadora que te comportasse, não existia rádio que te tocasse, não existia... A não ser que você fizesse todos os caminhos pré-determinados como se fosse uma fórmula ruim que pautou a indústria musical em muitos anos. A internet quebrou isso e veio quebrando, né? As próprias pequenas revoluções ou grandes revoluções do punk, do nirvana, dos strokes, veio quebrando isso aos poucos e com o entendimento da tecnologia, a molecada falou assim, peraí, pra divulgar a minha banda eu posso fazer... O Dota da Balaclava é um dos exemplos mais legais e modernos e de você entender os tempos que é hoje, que ele é um cara que criou um selo pra lançar a banda dele, que ninguém lançava. E assim, aí ele fez uma festa que eu toquei na primeira festa que ele fez da Balaclava, ele tateando o processo de o que que eu posso fazer como um cara que gosta de música, tem banda e quer aparecer de alguma forma. Se eu não apareço pra ninguém, mas se eu tenho uma possibilidade de... Tudo bem de não sair na Folha ou em algum grande jornal, mas na minha divulgação eu tocar pra 40 pessoas e dessas 40, 20 forem no meu show, tá tudo certo. Então ele começou assim e hoje é um cara que até deixou a banda pra lá porque ele tem coisas maiores pra tocar. E chama-se Single Parents pra quem quiser acompanhar. Sim, Single Parents e era boa, eu gostava do Single Parents e eu até comprei ele outro dia, eu falei, e aí, não vai voltar mais? Porque era engraçado quando eu ouço Single Parents por algum motivo assim e vejo que a voz do Dota cantando em inglês, mas o Dota eu converso direto por conta de festivais e gravadora, enfim, mas ele é isso. E comigo, dentro do... Cada um abraça uma via, eu nunca tive banda, nunca tive vontade, eu não sou um músico, jornalista musical que é um músico frustrado e vai pro jornalismo. Eu nunca consegui me frustrar porque eu nunca quis tocar nada, nunca quis... Você queria jogar basquete, fala a verdade. Eu queria jogar basquete, futebol e ouvir minha música e ver show. Era isso, pra mim tava tudo certo. Se eu jogasse bola o dia inteiro e a noite eu fosse ver um showzinho, pra mim tava tudo certo, eu não precisava tá tocando. Aí, essas coisas da internet, dessa abertura e da nova comunicação me levou, por exemplo, a ser DJ. Eu nunca fui um exímio DJ, nunca me interessei em aprender mixagens, alta mixagem. Tocar rock é muito difícil, rock é sempre uma pedra, não tem não tem não tem aquelas nuances de música eletrônica que você mixa. Você tem que ser mágico pra ter um set inteiro bom de rock, mas se você tem a curadoria e tem a coisa que você gosta ali de tá tocando, porque você gosta e você passa essa paixão, as coisas podem funcionar e funcionou pra mim, né? Eu rodei o Brasil três vezes, sei lá, toquei no Acre, você sabe disso muito bem, toquei no Acre, toquei 200 vezes em Porto Alegre, 50 vezes em Belo Horizonte, na Bahia com o Luciano mesmo, eu toquei em vários lugares sem ter nenhum exímio DJ, mas com essa coisa da curadoria e de ter uma e de ter uma arma que pra mim é dos tempos de revolução da internet pra cá, que é eu conseguir testar numa pista o que eu tô escrevendo no meu site ou tô escrevendo na Folha. Então se eu tô lá falando que o Pavement é demais, nossa, essa banda é incrível, que bacana e tal, eu tinha a possibilidade de ir numa festa tocar Pavement pra ver se a pista esvaziava, se a galera vinha pedir outra coisa. Então, isso, logo, anos depois, era do show. Será que se eu trouxer o Pavement ou coisas menores ou coisas maiores, pela coisa, pelaquela característica minha, inflamada, de falar se a banda é legal e se eu gostar da banda, será que a galera vai no show, a galera vai curtir e tal? E essa é a coisa orgânica, assim, eu testar o meu jornalismo fazendo criações reais de coisas que eu tô escrevendo e uma coisa amunicia a outra, né? Passou a amuniciar. Por isso que eu acho que a pessoa hoje, se você só for um cara que toca e acabou, você guarda o seu instrumento e vai pra casa, não tem muita... Hoje em dia, você tem que ter um... Você tem que ser um comunicador, você tem que ser igual você é, por exemplo, que o Dota é hoje e que vários ou tem um milhão de exemplos. Você tem que ter uma... uma característica de 360 graus dentro do... Você tem... Pelo menos tem a visão, você pode não atuar os 360 graus, mas você pode saber como... Pra fazer... Pra parafrasear uma... Uma coisa que pra nós aqui faz todo sentido, você tem que saber como a banda toca, mesmo você não tendo banda pra tocar, entendeu? Então, isso te ajuda a... a clarear alguns caminhos, algum... Algumas integrações pro seu próprio trabalho. O meu partiu... O Dota... O seu partiu de banda, o meu partiu do jornalismo. Você pode fazer o caminho inverso, você pode primeiro formar um festival pra depois você começar a ter uma banda ou a ser um jornalista, mas você tem que começar a entender o 360 graus da música pra você ter uma visão completa de caminhos pra você atuar nessa música. Então, assim, o orgânico e o... O orgânico é o normal, mas também é uma coisa de necessidade. Eu não podia ficar só escrevendo de música sem estar tateando o CDJ, trazer uma banda. Enfim, é mais complexo que isso, mas numa numa fórmula um pouco mais... Digamos, um abrangente raso, é mais ou menos isso. É o 360 graus que é o necessário pra você se comunicar e viver hoje em dia de música. Só pra matar esse assunto, Pop Load tem quanto tempo? O festival, o Pop Load? O festival é desde 2013, o Pop Load Gig é desde 2009, e a Pop Load como jornalismo Pop Load mesmo é de 2001 pra cá. Maravilhoso. Luciano, bem parecido, né, amigo? Festas, discotecagem, jornalismo cultural, festival, não é isso? É, eu ia falar exatamente isso, é muito parecido com o Lúcio. E eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, assim, depois que eu comecei a fazer o Radioca, né, que eu comecei a fazer o programa com dois músicos, dois artistas, e eu era um cara que circulava para o festival e tal, com o Rony, o Rony Jorge e o Roberto Barreto, né, que a gente faz o programa, né, e eu conversava muito com eles e eles às vezes não entendiam ou porque, até assim, do Sol, por que o do Sol bota tanta banda e às vezes não dá dinheiro, por que não sei quem faz assim, eles mesmo não entendiam, né, e eu falava, velho, a motivação é a mesma de quem tem banda, é quem gosta de música, a gente gosta de música e cada um faz o que acha massa e que acha que deve para contribuir ou porque é o que sabe fazer ou é porque é o que pintou na vida, mas eu acho que tudo, qualquer um das nossas histórias é envolvido com isso e gostar de fazer, né, então, eu desde o começo eu fui gostar de música e querer que as pessoas ouvissem coisas que não estavam na mídia, que não estavam nas rádios e tal, isso sempre me motivou desde o começo escrevendo no, esteja escrevendo lá no Elkabong papel no começo contribuindo com outros fãzinhos, seja produzindo a banda de meu irmão, tirando foto da banda de meu irmão, fazendo as capinhas, fazendo o site da banda, seja fazendo o que eu fiz festival, o primeiro festival que eu fiz em 99, o Summer Baby, que era aquela época independentaço, era fãzinha e festival era uma coisa muito menos glamourosa, digamos assim, era uma coisa muito difícil de fazer e eu sempre fui motivado por gostar, então eu comecei fazendo um monte de coisa mesmo e isso que você está falando de recente eu meio que eu sempre fui motivado para fazer as coisas, sempre assim, querendo que a música fosse ouvir, então assim, porra, vou escrever, vamos fazer um festival, juntava dois, um músico e um fotógrafo na época e a gente fez um festival, trouxe o Zumbi do Mato, trouxe a primeira banda de Ivado e trouxe Snooze e juntou as bandas daqui e sempre foi motivado assim, vamos fazer acontecer. A festa que eu fiz também foi isso, eu ia para o Rio, por exemplo, eu ia mais para o Rio do que para São Paulo, na época o Rio tinha uma festa massa de rock, adorava, eu ia para o Rio e conheci uma galera massa e rolava uma festa de rock, que coisa incrível, por que não tem esse salvador? E aí em 2005, eu conversando com um amigo, porra, eu queria fazer uma festa, vamos fazer, vamos fazer e a gente fez completamente despenciosamente, eu não discotecava na época, eu fazia assim, tinha uma amiga minha que tinha um terraço e juntava os amigos da faculdade e tinha um som lá e cada um ia lá e botava um som e eu ficava nervoso com aquilo, primeiro que rolava um monte de coisa que eu achava chato e eu não bebo, nunca bebi, então assim, eu cuido do som, então eu ia lá e começava, eram aqueles sons que tinham cinco CDs, sabe? Não tinha nenhum, não era um equipamento para escotecar, eu ia lá, então eu comecei botando um som assim, aí uma amiga minha, outra amiga minha da faculdade gostou, ele falou, pô, toque na minha formatura, eu falei, estéreo? Aí comecei minha carreira, carreira de DJ, exatamente como o Lúcio está falando, não sabendo mixar, não focado nisso, muito mais na onda de pesquisa, de tentar equilibrar novidades, velharias, coisas pérolas, sempre muito menos preocupado com colar certinho e muito mais com a pesquisa, com a playlist bacana, nem se falava em playlist na época. E ainda em 2005, eu, com o meu amigo Jambalanco, a gente, ah, vamos fazer a festa. A gente fez uma festa muito despretenciosa e foi incrível, velho, porque era um momento que Salvador, o Axé, porque assim, eu vivi a fase que o Axé era uma coisa muito hegemônica e que era muito difícil fazer outras coisas, apesar de ter uma cena interessante. Então se você saísse para a noite em Salvador, você tinha show de rock, mas para dançar, ou você ia dançar, ou era boate com aquelas músicas que a gente chamava na época de mixagem, daqueles bate-staca, ou era Axé Music. E a gente, ah, não, vamos fazer isso em 2005. Olha que é muito, não é tão, não é tão velho assim. Não tinha uma festa que fosse ouvir rock, por exemplo, ou música pop. E aí a gente criou a Nave em 2005 e foi um sucesso, a primeira edição. Foi incrível. A gente ganhou dinheiro. A gente, porra, velho, não só foi uma coisa legal, não só reuniu gente como ganhou dinheiro. E a gente começou a fazer mensalmente, Amor Lúcio, Matias, um monte de gente veio tocar aqui, a gente durou cinco anos. Foi incrível. Foi a melhor estrada da minha vida, sem dúvida, porque foi uma festa que, sem modéstia, foi importante para a cidade, porque era aquele momento que esse rock Strokes, White Stripes, começava a explodir. e a gente tinha um pop meio eletrônico também, LCD Sound System, Cotship, começando a bombar e a gente apresentou isso para a galera, porque a gente criou uma festa que ajudou a uma cena surgir. Então, foi muito legal. E para aí, em 2005, aí pouco depois eu comecei a fazer um programa. Teve um cara aqui, não sei se você conhece, Mário Jorge, que era baterista da Úteros, baterista da Penélope. Não sei nem como ele chegou numa rádio comunitária daqui. E aí, os caras deram para ele um horário lá, de segunda a quinta, para ele fazer, acho que uma hora ou duas horas de programa por dia. E ele não ia dar conta de fazer todos os dias o programa de rádio. Aí ele chamou a galera, dividiu segunda, terça, quarta e quinta, cada dia uma dupla. Aí foi eu e Rony, a gente começou a fazer o programa Rock Louco e a gente era menos rock, que a gente metia galco, o resto era mais rock mesmo, a gente metia umas coisas diferentes, até porque a gente queria mostrar que essa ideia de rock podia ser muito mais ampla. E a gente metia, sei lá, acho que na época o Chico Sainz, que era mais rock, mas o cara eu lembro de galco, as coisas assim, coisas mais diferentes, Jás Macalé, a gente metia umas coisas assim e eu e Rony, Rony tinha a carreira dele e a gente conversando, a gente teve a ideia de fazer um programa também, um programa de rádio mesmo e Roberto Barreto trabalhava na Educadora, Roberto Barreto, que é guitarrista do Baiano Assista, ele trabalhava na Rádio Educadora e a gente era, isso era 2007 para 2008, que era, foi o governo PT que ganhou aqui, mudou a rádio, a rádio passou a ter programas específicos, teve um programa de rap, um programa de rap, um programa de reggae, um programa de rap, um programa de música africana e Beto cuidava disso, a gente levou a ideia de fazer um programa para tocar música brasileira contemporânea, essa música dessa geração atual, aí rolou e a gente começou o Rádio Oca em 2008 e aí eu já era jornalista, já fazia festa e comecei a fazer programa de rádio também, mas assim, tem uma coisa que eu acho que tem uma diferença para Lúcio talvez e é da nossa realidade daqui do Nordeste é porque é muito mais difícil financeiramente, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, recentemente, a gente tem 12 anos de programa, de dois anos para cá a gente começou a receber um mísero dinheiro para fazer o programa, tem essa dificuldade econômica que a gente vive, que é muito mais, que eu imagino que São Paulo tenha, mas São Paulo tem mais dinheiro circulando, as coisas acontecem mais fácil, mas eu sempre, esse equilíbrio que a gente está falando de que eu estava falando de ser 360 graus, de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo por gostar, por curtir e para a sobrevivência também. Então, as festas durante um bom tempo, depois eu passei a fazer o Bares Quema Novo junto da Nave, uma festa de música brasileira, isso me dava boa grana para o mês, o jornalismo, aí eu trabalhei em vários lugares, nem sempre assessor do teatro, trabalhei na Secretaria de Cultura na Asconde, lá cuidando de... na época era o começo de mídias sociais, redes sociais, cuidando dos sites, e isso ajudando a sustentar. E o Radioca, em 2015, Carol Morena, que morava em Paraibana, fazia o Festival Mundo em João Pessoa, veio para cá, era amiga minha, veio morar aqui, a gente conversava muito de fazer um festival, tinha feito esse festival em 2009, em 99, tinha feito um em 2000 e alguma coisa, que eu não lembro, um festival bem pequeno também, e começando com o Carol, a gente se animou de fazer, vamos fazer um festival, só que sem grana, aí surgiu o edital na Natura, a gente escreveu, os gatos estão fazendo a festa, estão quase conversando, a gente escreveu na Natura, ganhou e passou a fazer o Festival Radioca, e aí passou a ser uma coisa mais presente profissionalmente na minha vida, de fazer um festival, desde 2015, tem um festival mais consolidado, um festival maior, que é parte importante dessas várias caminhas. Agora, Falk, eu nunca, eu nunca, ao mesmo tempo que eu separo muito cada coisa que eu faço, por exemplo, nem sempre, eu tento escrever sobre o Radioca de uma forma bem, como se o Elkabung e o Radioca não tivessem a ver, talvez seja uma besteira minha, mas eu tento não misturar muitas coisas, ao máximo, e a gente tem essa coisa meio, no Radioca, às vezes é meio doentio, porque os meninos, Beto e Rony, eles são tão doentes que eles não gostam de tocar nem a música deles no programa, é tão assim, não, não pode, a gente separa as coisas, muito menos tocar no festival, eles nunca, muito difícil um dia ter Baiana Assista no Radioca, porque para Beto é um absurdo, muito difícil ter Rony e Jorge, porque para Rony é um absurdo, eu acho até menos absurdo, porque eles têm todos os métodos de estar tocando, mas eu entendo, e a outra coisa que eu estava falando disso de separar, ao mesmo tempo, a outra coisa é fazer tudo ao mesmo tempo para a sobrevivência e muito mais do que para a sobrevivência, que é uma coisa meio louca, é fazer com que as coisas aconteçam na cidade, eu tenho essa coisa eu já estava conversando com o Matias e ele perguntou porque você nunca veio para São Paulo, eu falei, velho, eu nunca tive vontade para começar, porque eu acho que ir para São Paulo como jornalista eu iria para ganhar dinheiro, eu não iria morar para um barra povo ou morar em São Paulo no lugar dos meus sonhos, não é, para ganhar dinheiro talvez fosse muito melhor, mas eu me sinto mais útil aqui, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa aqui, e eu acho que eu contribuo de alguma forma, isso me instiga, eu acho que isso que me move, tentar fazer com que as coisas aconteçam, e olha que eu vivi, comecei a fazer isso no momento que a Xé era quase impeditivo de qualquer outra coisa acontecer, e eu acho que eu fiz parte, eu acho que ajudei um pouco para essa cena estar um pouco melhor, seja no site, seja no jornal escrevendo, seja no programa ou no festival, então isso que me instiga, muito menos do que ganhar dinheiro, eu acho que ganhar dinheiro acaba sendo consequência, acaba sendo chamado para ser curador, participar de comissão, e não sei o que, isso é consequência, mas o que me instiga mesmo, o que me move, é tentar contribuir com que as coisas sejam ouvidas, com que essa música, essa diversidade, essa infinidade de coisas que rolam, você vê meus CDs aí, é prova disso, eu gosto muito de fazer com que as pessoas ouçam coisas, é isso que me instiga. Prova concreta, né amigo? É isso. Hugo, para terminar essa volta e a gente também já está estourado com o tempo, fez festinhas, nudo sol, sempre com quase ninguém, porque essa é a onda dele, fazer coisas que, como diz um amigo meu que tem um youtuber desse de mais ligado ao rock, ele começa todos os programas dele com, e aí meia dúzia, tudo bem? Ele já começa assim, acho que o Hugo é esse tipo, né? Do, e aí meia dúzia, né Hugo? Ainda teve aventuras, né? De produzir alguns shows, não é isso? É, a gente nunca se considerou produtor, nunca tentou ser produtor de eventos nem nada, eu toquei dois anos numa banda, chegou tocando no Centro Cultural do Sol, não no festival, não no Ander The Sun, mas coisa por aqui mesmo, coisa besta, não me considero músico, nem a pauta, longe disso, e assim, a gente fez festas do site, para só comemorar, cinco anos de existência, oito anos de existência, e assim, nenhum se pagou, a gente dividiu o prejuízo, ele é Lexis, e no Do Sol, assim, show mesmo, que a gente produziu, foi o Renegues of Plante, estava em tudo, de Aracaju, em direção à Fortaleza, ia passar por Natal, vindo de Recife, e aí Daniela perguntou, e aí, eu falei, não, vamos, toca aqui, aí falei com você, e a gente, né, produziu conjuntamente, vocês não estavam nem aqui, Natal, vocês estavam viajando, discussionando, e eu desenrolei por aqui, e foi numa sexta-feira da Semana Santa, quer dizer, deu ali 30, 50 cabeças, mas o show foi muito bom, como sempre, são os shows dele, e fizemos nossas festas também, mas assim, nunca tentamos ser produtores, e aqui rolava antigamente uma festa alouqueceia, que era uma galera também que produzia uns eventos, que acho que foi os primórdios da escotecagem das festas que acontecem hoje em dia aqui em Natal, né, sempre vai ter banda, sei lá, pré-carnaval, ou em festival, entra uma banda e outra tem um DJ, eles já faziam isso nos anos 2000, que era como o Lúcio e o Luciano estão fazendo aí, era o pessoal daqui, e hoje em dia está rolando essas festas também, estava rolando o sabadão do Cintipop, lá no Beco da Lama, que é um beco mesmo, é um beco mesmo no centro da cidade, numa parte histórica da cidade, e se o beco já é estreito, onde eles fazem, são como se fosse camelôs, e que de noite fecham, obviamente, porque é comércio de dia, e fica um bequinho estreito mesmo, eles botam a lona para caso chova, e fica ali todo mundo enfiado ali dentro, a galera discotecando, cada um tem um estilo diferente, e é sensacional, né, maravilhoso, é muito bom, e eles foram para o LCD, que era o Centro Cultural do Sol, e findou que essa pandemia acabou com tudo, e se não me engano até assaltaram lá, invadiram, roubaram os equipamentos, e tal, Dante fazia uns shows lá também, produzia uns shows também com algumas bandas, e evoluíram para o espaço maior, porque viram que essa proposta no sábado estava dando retorno, mas assim, eu e o Alexis Retouca teve essa proposta, não foi mais quebrar um galho, como produziu o Henriquez do Orphan aqui em Natal, e fazer umas festinhas de agente, e às vezes fazer uma festa que a gente queria ir e não tinha, como a gente fez no final do Black Hole, que era de Horroroso e Gustavo Macaco, que foi Gilbarte Ataca, Mahatma Gant, que você citou, e a banda de tampinha, Quint, e acabou o cerveja do bar, só tinha água no final, beberam tudo, só diversão, porque dinheiro é porque eu ganho ou não, foi isso aí, não sei mais escrever mesmo. Amigos, nós estamos no final aqui da conversa, infelizmente, tinha mais assunto, mas nós estamos no final, me parece que uma coisa em comum entre todo mundo que trabalha com a música em si, eu estou falando de jornalismo cultural, mas eu estou em estar aqui num programa de música, me parece que seja paixão, paixão insolúvel, porque você, nossa, o Lúcio Ribeiro fez umas coisas que o meu Deus do céu, o Pat Smith, quando foi que ele estava escrevendo e em algum momento ele pensou que ia fazer esse tipo de show, PJ Harvey, sabe, que eu não sei se a gente viu junto o PJ Harvey no Primavera Sound ou se foi com o Luciano, eu vi alguns com o Luciano desse nível, lá assim, me parece que é isso que a gente termina levando, assim, a paixão é a movedora do rolê mesmo, assim, né, porque você parece um vício que não acaba nunca, uma hora você escreve, outra hora você faz o show, outra hora você fala de uma banda, outro dia o Lúcio falou sobre uma banda que é a minha banda do ano até agora, inclusive a minha pergunta, jornalismo cultural é sobre paixão, Lúcio? E qual é a sua banda do ano? É super paixão e eu costumo, assim, dizer que se eu não tivesse, sei lá, todo mundo tem suas paixões de variados tipos, tal, a minha, por exemplo, é música e esporte, então, assim, eu costumo falar assim, se eu não tivesse dado a sorte de estar trabalhando com isso de alguma forma ou envolvido com isso de alguma forma, eu estaria trabalhando no que quer que seja, mas estaria ouvindo música o tempo inteiro também, então, assim, ela estaria, eu trabalhei muito com futebol muitos anos, mas, por exemplo, eu não estou trabalhando mais com futebol, mas eu estou sabendo absolutamente tudo do que está acontecendo em futebol, assisto todos os jogos, vejo o campeonato à tarde, à noite, na madrugada, melhores momentos, eu vejo tudo, isso é a paixão e isso é que se você consegue, que eu acho que é o caso nosso, assim, fazer esse paralelo de vida profissional com paixão, paixão, você está dentro, você está feliz, você pode ganhar pouco e até uma paixão justifica as dores de ganhar pouco às vezes também, porque você poderia estar ganhando muito dinheiro num negócio que você fala, meu Deus do céu, eu tenho muitos amigos assim, amigos que gostam de música, mas não estão trabalhando em música, eles ganham muito mais do que eu, mas eu não sei se eles são mais felizes que eu, entendeu? tanto pra música, pra futebol ou qualquer que fosse uma outra paixão assim, então é inevitável que você, tipo, eu só agradeço por enquanto, enquanto der, enquanto, né, dá pra tirar uma grana daqui ou dali fazendo música, eu só agradeço. E a banda do ano? Sports Team. Eu sabia que você ia falar isso, mas é a minha banda do ano também por sua causa. Muito obrigado. Luciano Matos. Dá certo. Dá certo. Sinal que a Pop Load funciona. É isso. Pelo menos um pouquinho funciona. Luciano Matos, você é sobre paixão? Qual é a sua banda do ano? Ah, eu acho que é isso aí que o Luiz falou, é totalmente sobre paixão. Eu acho engraçado porque eu sou casado com uma funcionária pública que bate ponto, que tem dois empregos, que tem tudo regular, salário regular, eu sou freelancer, tudo louco, tudo desprogramado, não sei quando eu recebo, às vezes eu recebo, às vezes demora muito, às vezes eu recebo um trabalho mais do que os dois empregos dela, cola, e tem que ser muito apaixonado pra se meter com isso e não ter certezas e viver numa instabilidade só com paixão, velho. E eu acho que nesse nosso nosso meio, o que assusta, eu acho, as pessoas de fora, inclusive, é isso. como é que esses caras fazem isso mesmo assim, que não é pra... Sabe, eu acho que tem uma galera que não acredita que as coisas só funcionam com dinheiro, né? Então, assim, não é possível que esses caras não fazem isso em troca de favor, em troca de... sabe? Então, acho que é uma galera que não acredita e aí rola um desconfiômetro do nosso setor, eu acho que é muito por isso. E eu acho que eles só se movem por isso. Alguns eu ganho muito dinheiro, né? Uns poucos. Tem, graças a Deus tem, pelo menos eu ganho muito dinheiro, mas a maioria vai ser, vai ralar, mas apaixonadamente eu vou seguir fazendo. E eu sigo, eu gosto muito e não me vejo fazendo outra coisa, não. Talvez a outra coisa... É, eu vou falar, mas talvez a outra coisa tem a ver com o jornalismo também não ia ser ganhar dinheiro, ia ser ficar escrevendo sobre viagens, né? E eu não ia ser youtuber, não ia conseguir fazer o que a galera tá fazendo aí, Instagram fazendo coisa. E eu consegui só escrever, porque eu gosto muito de viajar, ao mesmo tempo que eu gosto de música, eu gosto de viajar, eu gosto de futebol também, não de futebol. Banda do ano, velho, eu não sei se eu tenho uma banda do ano, eu vou falar duas coisas. Tem uma banda japonesa que eu conheci, nem conheço muito, separei ali pra ouvir com calma e escrever, chamada Otoboke Bifa, eu achei incrível, você vai gostar, é muito legal, tem um escrito muito massa, uma banda de mulheres japonesas, quatro mulheres, quatro meninas japonesas, muito legal. E tem um disco, tem um cara que eu gosto muito na música brasileira, que eu acho que é um cara que devia, que lançou um disco que tá bem elogiado agora, mas o segundo disco dele pra mim é uma obra-prima da música brasileira, é Zé Manuel, eu acho ele um cara de altíssimo nível, aquele cara que faz discos e faz música pra ser clássico. ele pode nem querer, mas são obras-primas mesmo, não é do rock, é uma coisa mais, muito mais suave, é uma música brasileira pernambucana, pernambucana, de Petrolina, ali do lado de São Francisco, já a região, que surgiu muita coisa interessante, e eu acho ele incrível, lançou um disco lindo agora, eu acho ele muito, muito incrível, mas apesar de falar dele, eu continuo ouvindo rock. aqui só pra fechar com o Hugo, é um palmeirense, dois flamenguistas, e o Hugo, botafoguense, infelizmente, ou felizmente, sendo que não, né, como, tá feia a coisa pro lado dele, tá, 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 Hugo, meu amigo, é sobre paixão e qual é a sua banda do ano? É, o caso de vocês aí, vocês ganham dinheiro com a música, eu não ganho nada, então é paixão mesmo, não tenho, não tenho o que fazer não, né, a gente já pensou algumas, mudou de formato, saiu de, a gente pagar domínio, essa coisa toda, foi pro Medium, que é uma plataforma gratuita, exatamente por conta disso, porque a gente gastava pra, né, pra fazer a música, digamos assim, e Luciano não bebe, a gente gasta muito com cerveja nos eventos, e vamos seguir produzindo, né, é paixão mesmo, não tenho o que fazer, a gente tá 12 anos aí, sem ganhar nada, produzindo, pensamos ainda em algum dia produzir uma revista, nem que seja uma única edição, é, pra distribuir ou pra vender, não sei, a gente tem o cimento, não sei se vai acontecer, é, gostamos muito de zine, das coisas escritas ainda, livros, discos, vinil, CD, tudo, continuamos comprando, e disco do ano é complicado, mas assim, Zé Manuel, que você falou, Luciano, que é de Petrolina, escutei essa semana agora, pianista ele, né, se não me engano, isso, muito bom o disco, muito bonito, o Diluede tá muito bonito, eu gostei muito de Julico, o Ike Maré, que foi lançado agora há pouco tempo, mas eu acho que o melhor até o momento é o de Matheus Aleluia, o Olorum, aí da Bahia, disco mais bonito que eu ouvi do ano, é Matheus Aleluia, é isso mesmo, é paixão, é futebol, aqui, é futebol e música, une todo mundo aqui, é verdade, o cara passei por botafoguense e tem que ser muito apaixonado, é sobre paixão, é sobre paixão, amiga, é sobre paixão, amigos, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui nesse talk, também vai virar um podcast, vai virar uma adição do Podástico, estourou o tempo, mas foda-se, é isso mesmo, quando tem assunto, precisa conversar sobre esse assunto até o final, porque a internet também é sobre futilidade, mas não é o caso dessa galera que está aqui, aqui a gente vai até o fim, vai pesquisar até o fim, para encontrar a nossa diversão, a nossa paixão, e para dividir essa paixão com todo mundo, com vocês, que vão nos shows, que leem os sites, que leem os blogs, que terminam participando da vida cultural do Brasil, que inclusive estamos precisando muito, de que essa energia emane, e o Brasil largue essas trevas que se chegou em cima do nosso país, e que a gente sopra esse vento para bem longe, para ele ficar bem longe, de um tanto que demore muito tempo para voltar, então muito obrigado, Lúcio Ribeiro, valeu demais a presença, obrigado Luciano, obrigado Hugo, a gente fica por aqui, e está só começando o Dússia Online de hoje, vai aí do estúdio, beijão para todo mundo, tchau! 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 tchau!